Tentei te avisar tantas vezes que você não valoriza o que tem Agora você tá na pele e ela tá bem, ela tá bem Então não vem com essas cores baratas e essas palavras é tarde demais Agora você tá em guerra, só tem um e ela na paz E fala mais Não era amor, não era amor Não sei o que era, não sei o que foi Não era amor, não era amor Não era amor, não era amor Não sei o que era, não sei o que foi Não era amor, não era amor Não era amor, não era amor Não sei o que era, não sei o que foi Não era amor, não era amor Não era amor, não era amor Não sei o que era, não sei o que foi Não era amor, não era amor Não era amor, não era amor Mãe da consciência precisando pensar Em vez de pensar duas vezes antes que eu quero pensar Então se tiver dor, não você vai aguentar Mãe da consciência precisando pensar Em vez de pensar duas vezes antes que eu quero pensar Tanta volta que já deu a vida Sem responsabilidade efetiva Antes que me pergunte, meu Deus, o que eu fiz? Pare e dá uma olhada pro teu próprio nariz e me diz Pior que Pinóquio, tinha o mundo na mão, mas não via o óbvio É o osso, e do topo da terra pro fundo É o do uso e espero que serva a descolar Como é joguinho quando não se bem falar Água more, pedra cura, tampe o bote até que fura E faz ferida que só tampura, dura o mais Não era amor, não era amor Não sei o que era, mas seria o que foi Não era amor, não era dor, não dão, não Não era amor, não era amor Não sei o que era, mas seja o que foi Não era amor, não era amor Não sei o que era, mas seja o que foi Se tiver durando você vai aguentar Na consciência precisando pensar E vê se pensa duas vezes antes de quebrar um coração Se tiver durando você vai aguentar Na consciência precisando dançar E vê se pensa duas vezes antes de quebrar um coração E vê se pensa duas vezes antes de quebrar um coração E vê se pensa duas vezes antes de quebrar um coração Obrigado.